Entidades que representam pacientes com doenças raras denunciam a falta de remédio na rede pública. De acordo com as entidades, 17 pacientes morreram do ano passado para cá por terem ficado sem os medicamentos. O debate foi promovido pela Comissão de Seguridade Social e Família. Representantes das entidades que defendem direitos dos pacientes com doenças raras denunciaram o sofrimento vivido desde o ano passado quando os remédios começaram a faltar. Calcula-se que o país tenha mil pacientes acometidos por cinco doenças raras que tiveram a medicação prejudicada por causa de uma licitação que foi questionada na Justiça. E quando o medicamento não chega, ou chega tarde demais? Ali na primeira reportagem, ali é o Lucas, irmão do Matheus, de MPS. O Matheus morreu. Morreu esperando o medicamento chegar. E é isso que acontece. Aqui são os óbitos quando o medicamento não chega ou chega tarde demais. Os nomes estão aí. Inclusive, não está atualizado com o nome de ontem. Os pacientes foram severamente condenados, praticamente, à morte. Eu vou dizer para você que eu me senti, muitas vezes, junto com os nossos assistidos, na fila de extermínio. Sem remédio, sem condições de comprar esse remédio, porque ele é de um valor muito alto para qualquer família. E sem a tutela daquele que deveria nos proteger, que é o governo. O relatório do Denasus mostrou que o problema é de gestão interna do ministério. O ministério fez uma compra que está sob suspeição muito grande, que foi uma aquisição através de uma firma que não tinha relação com esse laboratório. Ele antecipou o pagamento. Então, nós precisamos saber onde é que foi parar esse dinheiro e cadê esse medicamento. E as pessoas que lá na ponta, famílias que estão aguardando e que precisam de agilidade. Uma das razões para o desabastecimento foi que a empresa selecionada na licitação não possui autorização da Anvisa para comercializar os medicamentos. O representante do Ministério da Saúde explicou que a licitação privilegiou o menor preço. Ele criticou a regulamentação atual, especialmente para atender casos de urgência. Por que que para alguns medicamentos que não foram registrados, a gente tem um atendimento, uma liberação do Miley em 24 horas. E para aqueles que estão registrados, eu tenho toda uma burocracia para atendimento, sendo que deveria ser em caráter emergencial e excepcional. Enquanto isso está sendo discutido judicialmente, o ministério tem tomado as medidas necessárias para continuar com a aquisição desses medicamentos e abastecer os pacientes. Uma das medidas foi a atualização do edital de cotação, com normas mais claras na hora da apresentação da documentação dessas empresas. E outra medida tem sido o levantamento dos pacientes que hoje estão desabastecidos, para que a gente possa abastecê-los e continuar essa discussão na justiça com relação a essa documentação. A Anvisa não tem a responsabilidade de comprar os produtos, e sim de, nos casos de importação, autorizar essa importação. Desde que sejam cumpridos todos os requisitos sanitários, que não são mera burocracia, são para garantir a qualidade, a segurança e a procedência desses produtos. Deputados que acompanharam o debate, defenderam alterar a legislação para facilitar as compras de medicamentos para doenças raras e garantir estoque de remédios. Precisamos regulamentar urgentemente uma legislação específica para os pacientes portadores de doença rara, porque o que tem hoje são portarias, não existe uma lei específica. Segundo, é preciso também que a gente reveja a lei das licitações, porque nós temos que entender e respeitar as excepcionalidades. É um crime também a gente não tratar com respeito e não disponibilizar a medicação para aqueles que necessitam para poder manter-se vivos. Obrigado. Vamos lá.